O caos é denunciado pelos moradores da região noroeste em Goiânia. Eles estão em frente à UPA do Jardim Curitiba 2 e vieram para fazer denúncias gravíssimas. Estão todas aqui, falta de laboratório, falta de pediatras, de insumos, que no caso seria coisas básicas como máscaras, luvas e médicos, gente. Em uma região muito populosa, onde muitos moradores não têm condições, inclusive até, de pegar um ônibus coletivo e de ir até o centro da cidade e de ir até outro local para fazer o atendimento. Eu perguntei para eles o seguinte, se essa UPA aqui não funciona, que inclusive, quando começou a funcionar, deveria ser 24 horas para urgência e emergência, eles vão para onde? O mais próximo aqui, gente, seria em Trindade. Eu vou conversar com alguns moradores, inclusive, já conversar aqui com o senhor Genival. O senhor Genival tem 63 anos e é um caso real. O senhor Genival, conta para a gente o que foi que aconteceu com o senhor. Então, no dia 24, esse mês, eu vim aqui com o problema de um corte na cabeça, que foi uma geladeira que caiu do terceiro andar, bateu no chão e bateu o canto na minha cabeça. Furou aqui, está aqui o corte. Aí eu vim para essa UPA e aí a direção me falou que só fazia esse ponto no fim social, porque aqui não tem material nenhum. O capéu aí, senhor Genival, nós mostramos aqui, ele tem marcas ainda, cicatriz. Vocês podem passar a mão aí, senhor Genival? Aqui, exatamente aí, onde tem a marca ainda, cicatriz desse acidente que ele sofreu. Quando ele chegou aqui, nessa UPA, não tinha os fios de sutura. Inclusive, eles estão fazendo a denúncia sobre esse caos que acontece aqui. Ele tem os papéis aqui para comprovar que, inclusive, ele foi atendido. Essas senhoras aqui estão denunciando também que segunda-feira, que parece que não tem nem movimento? Não, segunda-feira, se você passar mal, não vem. Outra coisa que a gente está denunciando, o laboratório tirou sem falar nada. O que está acontecendo? Lá na Nascer Cidadão, tira o chequinho, aí manda para cá. Se aqui não deu nenhuma resposta, tinha que dar resposta lá para Nascer Cidadão, para não tirar, mandar o pessoal para cá. Está fazendo ele de bobo. Outra coisa, o pessoal da região noroeste não tem condição de pegar um Uber para ir para Campinas, para a matriz deles. Então, nós queremos o laboratório e uma satisfação. Essa região noroeste, ela tem mais ou menos aí uns 100 bairros. Para você ter uma ideia, engloba aqui o bairro Vitória, o Jardim Curitiba 1, 2, 3 e 4, o Parque Tremendão, o bairro Floresta, vários outros bairros. Conversar com o senhor e com os senhores aqui, vocês também vieram aqui para falar, porque vocês estão precisando de uma mudança. Eu geralmente sou morador aqui da região, até muito próximo. Acompanho todas as dificuldades que o povo tem passado aqui nesse cais, em matéria de atendimento, falta de médico, pessoas que têm que ser socorrida com urgência. Não tem urgência, ambulância geralmente falha muito. Cheguei aqui para ser atendido, né? Isso quando? Agora, de manhã. Tem umas horas que eu estou aqui. Aí eu fico pensando nessas pessoas que estão aqui, que vêm dias, correndo para ser atendido. Agora, eu cheguei hoje aqui, a informação que eu tenho é que o laboratório está fechado. Não exame de sangue, nem de urina, nem nada. E é caso de emergência. O que o senhor vai fazer agora? Vou voltar para casa. Está passando mal a paciente, passando mal e não foi. O senhor não tem condição de ir até outro local? Não. Eles não encaminharam o senhor? Não. Não fui inatendido, só falou que está fechado o laboratório. O laboratório, ele foi fechado há cerca de um mês. E os moradores estão falando, eles não avisaram, não deram nenhuma justificativa, né? Por que que o laboratório ia fechar e simplesmente fechou? Um laboratório útil para a população, fazer aqui exames laboratoriais de sangue, urina e até mesmo de fezes. E o que que acontece? Retiraram sem nenhuma justificativa. Como já não se bastasse a retirada dos médicos pediatras daqui, A falta de médico clínico geral, toda segunda-feira falta o médico clínico geral nessa unidade. A lavanderia já tem três anos que está os ferruges tomando conta, se acabando, né? Aqui ao lado da UPA tem o CAIS, que faz atendimento à família, né? E lá também tem problemas com atendimento. A Raiane vai falar comigo porque ela precisou com atendimento lá no CAIS. E o que que foi que você teve de resposta? O que que aconteceu no CAIS? Não, foi assim, eu consultei o meu filho, né? Aí a doutora pediu o check-in lá, não tá tendo check-in. Pra você pegar um check-in, antigamente tinha, só que tirou também. Toda vez que vai falar, ah, o computador tá fora de área, ah, tá estragado. Sempre é desse jeito. Daí eu pergunto à secretaria, o que que eles estão fazendo com a população? Porque, como se fala, eles aumentam, vai aumentando tudo. E o que que eles estão fazendo com o nosso dinheiro? Jogando fora? A gente tá aqui ao lado de um paciente que tá aqui agora, neste momento, o senhor disse aqui, veio indignado de só ter um médico aqui agora. O meu sogro tá aí, né? Eu tô junto, meu sogro é pra fazer uma OX aí, de manhã às 17 horas. E passou muita gente aí pelo médico hoje. Inclusive, até falei assim, um senhor aí hoje, e só tinha um médico pra fazer uma remanação e um enfermeiro, sabe? Pra atender o cara, morreu o cara, certo? O cara acabou morrendo, mas já tava já bem, deu um infarto fulminante nele, já tinha vindo já ruim, não aguentou. E agora meu sogro tá aí pra fazer um exame, certo? Ainda tá esperando o Lauro pra ver se... Só tem um médico, só tem todo mundo aí dentro. Quase 11 horas da manhã e até agora não. É, não, já tem um médico atendendo aí, muita gente, você vê, tá lotado, só tem um médico.